Minha política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 17 de abril. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. A polícia recupera no interior de São Paulo tratores avaliados em R$ 1 milhão furtados em Três Lagoas. E a Polícia Civil conclui inquérito e confirma que psicóloga morreu ao ser jogada do carro pelo próprio filho em rodovia de Três Lagoas. A Semana Municipal do Trânsito ganha destaque na Câmara Municipal. Transtornos ocasionados pela chuva são debatidos durante sessão. E Três Lagoas deve ter três candidatos a prefeito e 144 a vereador. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Hoje vamos falar de um campeonato aberto de fisiculturismo que acontece aqui em Três Lagoas. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. A Secretaria Municipal de Assistência Social está promovendo seis cursos de qualificação profissional para o público em geral. Em instantes você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Combinado, Emerson, já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quarta-feira, dia 17 de abril. Seis horas e trinta e cinco minutos agora. Seis e trinta e cinco. Olha, gente, tem chovido muito aqui em Três Lagoas, né? Choveu bastante ontem à noite, novamente mais chuva. O sul matogrossense, viu, gente, devem ficar atentos aí às condições climáticas para esta quarta-feira, com previsão de variação de nebulosidade e possíveis pancadas de chuva em algumas regiões do estado. A frente fria que avança pelo sul traz consigo uma massa de ar mais frio, resultando em mudanças significativas. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, na região sul do estado, o dia será predominantemente ensolarado, com poucas nuvens no céu. No entanto, nas demais áreas de Mato Grosso do Sul, incluindo a região sudeste, existe a possibilidade de ocorrência de pancadas de chuva e até mesmo tempestades ao longo do dia. As temperaturas mínimas para esta quarta-feira variam de 13 a 17 graus nas regiões sul e sudeste, podendo avançar valores ainda mais baixos em pontos isolados, especialmente no sul do estado. Já as máximas estão previstas entre 25 e 29 graus nessas mesmas regiões. No sudeste e na região pantaneira, as mínimas devem oscilar entre 19 e 23 graus, com máxima entre 27 e 31 graus. Para as regiões norte e bolsão, as temperaturas mínimas esperadas estão entre 22 e 24, com máximas atingindo até 30 e 32 graus, respectivamente. Na capital Campo Grande, a mínima deve ficar entre 17 e máxima de 29. E os ventos predominantes serão do quadrante sul, com velocidade entre 30 km a 50 km por hora, podendo ocorrer rajadas mais intensas em algumas áreas. Diante dessas condições, é importante que a população esteja preparada para possíveis variações climáticas ao longo do dia e tome as precauções necessárias. Antônio Luiz, bom dia para você. E como que está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira aqui em Três Lagoas? Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Olha, 24 graus está agradabilíssimo. Uma manhã muito gostosa mesmo aqui em Três Lagoas. 92% de umidade relativa do ar. E o tempo, Ana? Vamos dar uma olhadinha no tema, abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas. Carrancudinho, hein? Bastante nuvens, bem nublado. Será que tem uma aguinha ainda para hoje? Tem sim, Totó. Tem previsão de chuva para hoje em Três Lagoas. Pode chover a qualquer hora do dia. A previsão é de chover aí 40% de chance de chuva aqui para Três Lagoas hoje, né? Ontem à noite também choveu bastante, né? A noite inteira uma chuva intensa já por volta das 19h até as 20h. Choveu bastante aqui em Três Lagoas. E por conta dessa chuva arada, inclusive, a ordem de serviço que estava prevista para esta manhã ali no bairro Vila Alegre foi cancelada. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Mas nós temos sim previsão de chuva para esta quarta-feira aqui em Três Lagoas. E a qualquer momento os Três Lagoenses podem ser surpreendidos aí com chuva. Viu, Totó? Maravilha, né? Porque a gente está precisando, né? Mas ao mesmo tempo, Ana, eu gosto de lembrar o seguinte. Para uns é legal, gostoso, bom, né? Atrauzível. Mas para outros que têm problemas, né? Aqui dentro da cidade a gente sabe disso, traz muita preocupação, né? Então vamos botar a mão na consciência aí, povo. Exatamente, né? Então vai sair de casa hoje, gente? Pode levar o guarda-chuva, viu? A capa de chuva, porque a qualquer momento pode chover aqui em Três Lagoas nesta quarta-feira. E hoje, inclusive, esfriou um pouquinho, né? A primeira frente fria que chegou ao estado, a gente não sentiu tanto aqui em Três Lagoas, mas para a região sul foi bem mais friozinho lá, mas a temperatura caiu. Se comparado aí aos últimos 15 dias que estava fazendo aquele calorão aqui em Três Lagoas, a temperatura está muito mais agradável. E já já a gente vai falar como que fica, né? Como será a previsão do tempo, prognóstico para os próximos 15 dias do mês de abril. Daqui a pouquinho, 6 horas e 39 minutos agora, 6 e 39. Vamos de informações do setor policial? Vamos agora ao vivo com o Alfredo Neto, 6 horas e 39 minutos. É hora da gente saber as principais ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. O Alfredo já começa falando de um adolescente que foi assaltado ao chegar na rodoviária aqui em Três Lagoas. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, 17 anos, esse jovem chegava em Três Lagoas, vindo de Araçatuba, interior de São Paulo, quando desembarcou no ônibus na rodoviária de Três Lagoas, estava caminhando para a residência onde ele mora com os pais e foi abordado por um homem de 22 anos que, armado com uma faca, anunciou o assalto. exigiu o dinheiro e também o celular da vítima. Vítima essa que entregou os objetos para esse autor para não ser ferida ali, lesionada porque estava bastante alterado esse homem. Vítima essa que correu para poder se salvar após entregar os objetos. após se esconder ali, atrás de alguns carros, até a chegada da Polícia Militar, ele foi atendido pelo GETAM, um grupo especial tático, especial de motos, que pegaram as características junto com essa vítima do suspeito e durante pegar essas informações, durante esse momento em que os policiais pegavam essas informações, foi avistado o suspeito, adentrando novamente na rodoviária. Os policiais foram até o local, o homem tentou fugir dos policiais, mas foi abordado ainda dentro do saguão da rodoviária, aonde esse homem de 22 anos estava com R$ 65,00 e um dos documentos ali da vítima. Foram levados da vítima no momento do assalto, Ana, R$ 300,00, o celular e a carteira. Agora, preso em flagrante, o homem está e sobre a origem, o destino desse dinheiro, o mesmo não relatou, mas acredita-se que ele teria utilizado o dinheiro para poder fazer aquisição de entorpecentes e também de álcool para poder fazer o consumo durante a noite e madrugada ali nas imediações da rodoviária, aonde vários usuários, vários viciados acabam ficando o dia e a noite, perturbando e causando estresse aos usuários de ônibus que vão ali para poder desembarcar ou embarcar nos veículos que fazem os destinos interestaduais aqui na região de Três Lagoas, Ana. Pois é, lamentável, né, Alfredo? Você já desembarca em Três Lagoas com uma sensação negativa, né? É por isso que a gente sempre fala da importância do sistema de revitalização, policiamento no terminal rodoviário. Inclusive, obras estão ocorrendo ali no terminal rodoviário de revitalização, de melhorias. O terminal rodoviário, inclusive, será cercado, terá gradil justamente por conta disso. Ontem eu vi, inclusive, tinha viaturas ali da polícia durante o dia, mas a gente sabe que não é possível, né, ter polícias 24 horas em todos os locais. Então, por isso que essa obra aí será importante, inclusive, cercar ali o terminal rodoviário, ter essa grátis, ter um controle de quem entra, de quem sai ali do terminal, para evitar justamente situações como essas, né, Alfredo? É, Ana, infelizmente, é um problema crônico que é enfrentado por várias rodoviárias do Brasil, locais com grande fluxo de pessoas chegando e saindo, pessoas que carregam consigo valores, dinheiro, para poder se alimentar ou simplesmente comprar outra passagem para fazer aí uma baldeação. Então, esse pessoal aproveita esse movimento intenso de pessoas para poder fazer a pedida de dinheiro. Além, é claro, de saber que ali as pessoas que estão chegando ou estão saindo estão só de passagem, não estão ali rotineiramente. Então, essas pessoas acreditam que estando ali vai conseguir faturar alguma moeda, algum dinheiro para poder fazer a aquisição do entorpecente. Além, é claro, daquelas pessoas, os famosos espertalhões, que se fazem ali de pobres, coitados ou deficientes físicos para poder arrecadar dinheiro e não trabalhar. Esses problemas acontecem em várias rodoviárias do Brasil. Entre as aguas não é diferente. Aonde tivemos até situações piores, como mortes, disparos de arma de fogo. E a gente vê que locais como esse, aonde ontem tivemos duas ocorrências, além desse assalto, tivemos também um outro homem de 34 anos que, além de estar totalmente bêbado, embriagado, sem camiseta, tentou embarcar em um ônibus sem pagar passagem, deu trabalho para o motorista do ônibus, para os funcionários da rodoviária. Segurança contratado pela prefeitura, que teve que tentar intervir, não conseguiu. Foi necessário o apoio da Polícia Militar, homem esse que foi levado para a delegacia, prestou esclarecimento, mas por não haver um crime grave ali, ele foi liberado. E, posteriormente, a ser liberado da delegacia, ele voltou para a rodoviária para poder dar trabalho novamente. Infelizmente, é um problema crônico. E a gente vê que essas pessoas, elas continuam nessa vida porque elas conseguem o que mais as motivam de forma fácil. Uma é o dinheiro, para poder conseguir adquirir os produtos a qual elas consomem, que seja o crack, a maconha ou a bebida alcoólica. E a outra é o acesso fácil a esses produtos, já que alguns dos bares ali na volta fornecem esse tipo de bebida alcoólica a essas pessoas e tem locais ali, casas abandonadas, locais ali de kitnets, aonde traficantes se escondem, se infiltram no meio da população, para poder fazer a venda de entorpecente a esses homens que continuam na rodoviária perambulando e consumindo entorpecentes e fazendo ali a verdadeira desordem do local público, Ana. Exatamente, Alfredo. Mas falando em drogas, Alfredo, a gente fala agora de um homem de 28 anos que foi preso com 160 quilos de drogas no bairro Vila Alegre, aqui em Três Lagoas. Isso mesmo, Ana. Homem esse de 28 anos, o SIG, Setor de Investigações Gerais, estava investigando o furto de um carro ocorrido lá no estado de Mato Grosso, na capital Cuiabá. A polícia de lá teve informações que esse carro estaria em Três Lagoas e entrou em contato com o SIG local. A delegacia do SIG, Setor de Investigações Gerais de Três Lagoas, após receber essa informação, começou a investigar e conseguiram descobrir os investigadores que esse carro estaria na rua Alaor Pimento de Queiroz, lá no bairro Vila Alegre. Os policiais então foram até a rua, percorrer a rua, onde localizaram esse veículo Etios, estacionado em frente a uma residência, só que com as placas que não convergiam com o número repassado pela polícia de Mato Grosso. Durante o momento ali que os policiais faziam a investigação, o homem se aproximou e desconfiou da ação policial, mas ele foi abordado. Durante o interrogatório, o homem disse que não teria nenhuma ligação com o veículo, não sabia de que era o carro, só que ao ser revistado que é um trabalho de prática da polícia, seja ela militar ou civil, por questão de segurança, foi encontrado no bolso do homem as chaves do carro. Aí o homem não conseguiu dar outra versão que não fosse confessar que estava com o carro. carro esse que teria sido abastecido com 160 quilos de drogas, 140 quilos de maconha e 20 quilos de skank, drogas essas que seriam levadas aí para o estado de Goiás, onde seria distribuído para as demais localidades e regiões ali, Goiana e Mineira. Agora a polícia investiga o caso para saber aonde esse treslagoense abasteceu essa droga, se ele pegou o carro já com a droga e o destino exato de qual cidade seria levada essa droga e quem seria o contratante, o dono dessa droga, que seria levada aí para esses estados na qual o mesmo disse que seria entregue esse entorpecente. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. A polícia aí, né, fazendo muitas apreensões de drogas e é importante dar continuidade a esses trabalhos. Agora são 6 horas e 48 minutos, 6 e 48, e olha só, gente, falando ainda em polícia, a Polícia Civil de Jaboticabau, no estado de São Paulo, localizou nesta segunda-feira três tratores furtados em uma área ocupada por trabalhadores sem terra. As máquinas agrícolas, avaliadas em um milhão de reais, foram furtadas na manhã de domingo em uma propriedade rural aqui em Três Lagoas e pertencem a uma empresa prestadora de serviço para uma fábrica de celulose do município. Os tratores estavam no campo sem vigilância e o furto só foi descoberto na manhã de segunda-feira. Durante investigações, os policiais civis descobriram que os tratores estavam escondidos em um assentamento de trabalhadores sem terra localizado no distrito de Córrego Rico, que pertence a Jaboticabau. Uma operação foi iniciada assim que o dia amanheceu. Equipes da Delegacia de Investigações Gerais, de Sertãozinho também, no estado de São Paulo e a Polícia Militar, deram apoio aos policiais civis de Jaboticabau durante a ação para a recuperação das máquinas agrícolas. Duas pessoas foram presas. Além disso, os policiais civis encontraram ainda 18 gaiolas com aves silvestres aprisionadas e acionaram a Polícia Militar Ambiental, que no local elaborou multas para os responsáveis no valor de R$ 25 mil. As aves foram apreendidas para serem soltas oportunamente pela PMA. Os tratores foram levados para a Delegacia de Jaboticabau e serão posteriormente devolvidos aos proprietários. Os dois detidos foram levados para o Setor de Investigações Gerais, SIG de Jaboticabau, onde foram autuados por receptação e encaminhados para unidades prisionais. Seis horas e cinquenta minutos, seis e cinquenta. E olha só, vocês se lembram, gente, daquele caso, daquela psicóloga que foi morta, o filho dela contou uma versão, diz que tinha socorrido a mãe após sair de uma festa aqui em Três Lagoas e deixado a mãe na frente da residência dos avós? Pois é, a polícia concluiu esse inquérito, viu? O jovem de vinte e quatro anos foi indiciado pela morte da mãe, a psicóloga Simone do Nascimento, de quarenta e seis anos, morta ao ser jogada no carro na MS 320 aqui em Três Lagoas no último dia sete deste mês, um domingo. Ele ainda dirigiu por aproximadamente trinta e cinco quilômetros, onde deixou o corpo da mãe com os avós maternos na cidade de Andradina. Ele foi encaminhado para atendimento, porém veio a... Ela, na verdade, foi encaminhada para atendimento, porém veio a óbito no dia. O rapaz, ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e omissão de socorro. A DAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher, aqui de Três Lagoas, concluiu nesta terça-feira, com o apoio da Delegacia da Polícia Civil de Andradina, as investigações deste caso de feminicídio. Segundo a polícia, inicialmente a ocorrência deu entrada como uma alegação de suicídio. O filho da vítima tinha informado que eles voltavam de um rancho em Três Lagoas para Andradina quando a mãe teria se jogado do carro em movimento. Porém, durante as investigações, foi apurado que ela sofreu feminicídio praticado pelo próprio filho. O autor, que é usuário de drogas, foi visto no rancho, bastante alterado, discutindo com a mãe, porque ele queria guiar o carro até a cidade. Abre aspas, disse a delegada. Nós localizamos testemunhas na rodovia MS 320, que liga a área rural, onde eles estavam, até a zona urbana de Três Lagoas, que viram esta vítima parada na rodovia. A testemunha parou também. A vítima pediu ajuda e disse que estava sendo agredida pelo filho. E a testemunha viu o filho pegando a vítima pelo braço, pela nuca também, colocando ela novamente dentro do carro. E seguiu o caminho. Quando a testemunha olhou pelo retrovisor, ainda viu a vítima engatando, engateando, na verdade, pela rodovia. Depois, a última visão que se tem desta vítima, mais ou menos em um raio de oito quilômetros à frente, foram as outras testemunhas que viram o corpo dela caindo de dentro do carro onde ela estava, contou a delegada, a doutora Letícia Móvis, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas e responsável pelas investigações. De acordo com a delegada, esses elementos, juntos a outros fatos apurados na investigação, principalmente as lesões no corpo da vítima e o histórico do filho, que já tinha passagem e prisão por ter agredido a mãe em 2022, levaram a polícia a desvendar o feminicídio. O caso foi encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para julgamento. A Simone, que trabalhava no hospital da Cacemes, em Três Lagoas, foi sepultada no último dia 9, em Andradina. Gente, eu fico chocada com o negócio desse. Meu Deus do céu, quanto absurdo. O filho matar a própria mãe. E ainda foi à delegacia dizendo que a mãe teria se jogado do carro, deixou o corpo da mãe na frente da casa dos avós, colocou a mãe lá jogada na calçada na casa dos avós e disse que tinha tentado socorrer a mãe, quando, na verdade, o próprio filho matou a mãe. Que absurdo, hein, Totó? Não? É um desrespeito, Ana. A figura humana, a gente já está chegando a um limite, sabe, sem proporção. Então, junto a esse caso de um filho que mata a mãe, a gente vê o caso que também ganhou proporções nacionais lá no Rio de Janeiro, de uma pessoa que levou o parente que já estava morto para assinar uma petição de empréstimo. Gente, não existe mais um limite, né? Não. É uma coisa até feia. Nesse caso que você fala, ontem ganhou toda uma repercussão nos principais jornais, né? Uma sobrinha teria levado o tio morto já, gente, falecido numa cadeira de rodas, entrou com o corpo dele, com ele sentado na cadeira, só que ele já estava morto, um idoso, para ele assinar um empréstimo de R$ 17 mil. Ela pegava na mão dele para ele assinar esse empréstimo, sendo que ele estava morto, sabia que estava morto, e ainda ficou rindo no final. A sorte é que os funcionários do banco perceberam, já acionaram a polícia, foi presa, mas é assim, é cada absurdo que você vê, é cada notícia que você não acredita, fica estarecido com certas situações. A gente achava que existia um certo escrúpulo, né? E as pessoas não iam ultrapassar esse limite. Não. Não tem mais limite. Não tem, sinceramente, gente. É estarecedor, é um absurdo que a gente tem visto, como esse caso em que o próprio filho matou a mãe. Gente, que consciência que fica uma pessoa dessa? É. Se ele queria liberdade, ele vai ter atrás das grades. Meu Deus do céu. Olha, está aí, né? Belíssimo trabalho das polícias aqui de Mato Grosso do Sul, da DAM, da Polícia Civil de Andradina também, a delegada doutora Letícia Móvis, juntamente com os demais delegados, a Polícia Civil de Andradina, conseguiram concluir esse inquérito, esclarecer este caso envolvendo essa psicóloga que trabalhava no Hospital da Cacemes, aqui em Três Lagoas, que infelizmente foi morta pelo próprio filho. 6h56 agora. Vamos ao intervalinho e a gente volta com mais informações. Apoio, estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Cicobi Metalcredi. Faça mais que uma escolha financeira. SimCart. Tudo por você. Hospital Ciliadora. 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Você já conhece o SimCart? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCart, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCart. Tudo por você. Fale com a SimCart. Wats. 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 9-9279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. RCN Notícias. Agora 6 horas e 58 minutos. Olha, na estoque materiais de construção, o seu sonho pode se tornar realidade. A estoque tem tudo, mas tudo mesmo em materiais de construção e acabamento. E olha, a estoque materiais de construção tem tudo o que você precisa também para transformar sua casa em um verdadeiro lar. E aproveite e não perca a chance de ganhar a casa dos sonhos. Em outubro, o grupo RCN e a estoque materiais de construção estarão sorteando uma casa completa para você e para a sua família. Para participar, é só comprar na estoque materiais de construção, preencher o cupom virtual e concorrer à casa dos seus sonhos. Com o estoque materiais de construção, a casa dos sonhos pode ser sua. Estoque materiais de construção é onde seus projetos se tornam realidade. Fica ali na Capitão Olinto Mancini, 3.565, pertinho do Cristo. Ana? 6 horas e 59 minutos agora, 6 e 59. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente. Agora, em pouco, nós falamos desse caso, né? Desse inquérito que foi concluído pela polícia, em que confirma que o filho matou a própria mãe, uma psicóloga de Andradina, que trabalhava aqui no hospital em Três Lagoas. A Renata Cristina, ela diz, Bom dia. As pessoas viram tudo, né? O que o filho fez para a mãe e ninguém denunciou. Assim que aconteceu, não dá para acreditar. Muito triste. A Tatiane Maria diz, Omissão de socorro pelo caminho, hein, Ana? Bom dia. Pois é. A Márcia Silva diz ainda, Bom dia. O senhor tenha misericórdia desses filhos. A Érica Moreira Monteiro diz, O amor está esfriando, acabando. Muito triste. A professora Gedalva Tenório diz, É uma tristeza tão grande que fico sem palavras para comentar tamanha barbaridade. Verdade, professora. O Orteago Saron diz, Bom dia, Ana. A Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria. É o cumprimento da palavra de Deus. A Alexandra Santos diz, Como sempre, as drogas protagonizando, né? Maiores desgraças nas famílias e nossos representantes preocupados com balelas, né? Leis mais rígidas para os traficantes urgentes. A Maria Lourdes também diz, Meu Deus, que misericórdia. Verdade, gente. É uma notícia que a gente fica assim, olha, abismada. A gente não sabe nem o que falar. Essa é a verdade, viu, gente? Lamentável mesmo o que tem acontecido aí. Vamos para a capital agora? Sete horas e um minuto. Vamos com a participação agora do Matheus Adriano. Matheus chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu vim falar de uma mudança importante no comando da Polícia Civil aqui de Mato Grosso do Sul. Já foi, inclusive, publicada no Diário Oficial de ontem a exoneração do delegado-geral Roberto Gurgel. O lugar dele foi nomeado Lupercio de Geroni Lúcio. O delegado Gurgel estava no cargo desde fevereiro de 2022. Ele pediu a exoneração para assumir a secretaria adjunta da Secretaria Estadual de Administração, a SAID. De acordo com a nota que foi publicada pelo governo do Estado, essa ida do Gurgel para o novo cargo se deu em função de sua expertise e know-how, que é o conhecimento dos procedimentos e a experiência que foi adquirida na gestão da Polícia Civil. O delegado Lupercio de Geroni, que vai assumir o cargo, é formado em direito pela PUC do Paraná e ingressou na Polícia Civil aqui do Estado em abril do ano de 2000, há 24 anos. Desde 2021, ele atuava como diretor do Departamento do Interior. Ele também possui experiências em diversas áreas da segurança pública, tendo atuado como delegado em municípios como Aralmoreira, Amambai, Ponta Porã, Angélica, Eviema e Dourados. Entre o ano de 2015 e 2021, ele também foi delegado regional de Dourados, cargo que o consagrou como o mais longevo da história da cidade. Mudando-se importante, então, aí na cúpula da Polícia Civil. E a gente espera que o novo delegado-geral possa fazer um bom trabalho pela segurança pública do nosso Estado, né, Ana? Com certeza, Matheus. Reduzir cada vez mais os índices de criminalidade, né, que infelizmente a gente tem visto aí muitas notícias lamentáveis, muitas ocorrências acontecendo aqui em Mato Grosso do Sul. A gente deseja boa sorte para o novo delegado. Mas, Matheus, eu quero saber agora como que está o tempo aí na capital, em Campo Grande, aqui em Três Lagoas. Ontem à noite choveu bastante, Matheus. Transtorno danado essa chuvarada aqui na cidade. Muito bem-vinda a chuva. Mas a gente sabe que, por conta da falta de infraestrutura, ainda carreta numa série de transtornos para a população. E aí, em Campo Grande, como que está o tempo? Está mais friozinho? A frente fria chegou aí na capital ou não? Olha, Ana, hein, já vem de dias seguidos mesmo de chuva. Não só aí, aqui em Campo Grande, também em diversas outras regiões do Estado, né? A chuva vem sendo praticamente diária. Aqui também choveu bastante ontem. Para hoje a previsão é de chuva o dia inteiro. O tempo está bem parecido com ontem. Previsão de chuva o dia inteiro. A temperatura ali entre 21 e 28 graus. Então, está fresquinho. A diferença é que hoje, pela manhã, eu até encaminhei uma foto aí para vocês, foi possível ver uma névoa aqui na cidade. Então, quem saiu cedo de casa, viu essa névoa, um pouco difícil ali de enxergar no trânsito. Mas a previsão segue a mesma. Chuva durante todo o dia e um clima mais ameno. A frente fria ainda não chegou, deve chegar aqui lá para sexta-feira. Mas o tempo já está mais fresquinho. Que bom, né, Matheus? Pelo menos dá aliviada naquele calorão que a gente vem vivendo, convivendo aí nos últimos dias, nos últimos meses, né? Obrigada, viu, Matheus, pela tua participação. Matheus Adriano, trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. Sete e cinco, falando em chuva ainda, gente, e os transtornos ocasionados pelas chuvas dos últimos dias aqui em Três Lagoas, foi um dos assuntos debatidos durante a sessão de ontem da Câmara Municipal de Três Lagoas. Durante a sessão, vereadores usaram a tribuna para comentar os transtornos registrados em bairros de Três Lagoas, devido às chuvas dos últimos dias. Os parlamentares se solidarizaram aos moradores diante dos alagamentos de ruas e até de casas, mas, ao mesmo tempo, enfatizaram os investimentos que a administração municipal tem feito para solucionar esses problemas, como destaca o presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia. Realmente, nós, há dois dias atrás, tivemos aí um grande volume de chuvas, praticamente 170 milímetros de água em 24 horas, que agrediu muitos munícipes, endereços e as obras públicas que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro vem fazendo aí em todo o nosso território traslagoense. E, nesse contexto, há as reclamações, mas o mais importante foi verificado aqui que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro vem fazendo uma busca de melhorias desses estragos feitos por essa devassa, dessa grande chuva, que ele vem consertando as destruições, principalmente nas grandes obras de drenagem dos grandes locais, como ali na Jari Mercante e na Vila Aro, que realmente sofreram grande impacto. E a busca disso traz transtornos, traz mais custos, mas que a gente consiga realmente entregar à população o serviço feito. É claro que há transtornos locais, eu também tive problema na minha residência, conversei com alguns amigos aqui, também tiveram. Acredito que todos nós consigamos entender a força da natureza e temos que ter aí esse cuidado e usar as palavras para que a gente não recrimine uma pessoa que não tem culpa, que é a gestão de um prefeito que realmente vem fazendo um trabalho em excelência aí no que se diz respeito a essa drenagem das águas de chuva e a pavimentação asfáltica. Nesta quarta-feira, inclusive, o prefeito Ângelo Guerreiro autoriza obras de infraestrutura aqui no bairro Vila Alegre, uma das regiões de Três Lagoas bastante castigada em épocas de chuva por conta dos alagamentos. Mas em época de seca, essa também é uma região que sofre bastante por conta da poeira. E segundo o presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, Cassiano Maia, o Legislativo tem acompanhado os investimentos que a Prefeitura tem feito em obras de infraestrutura. Não há dúvida, a Câmara Municipal é fiscalizadora de contratos. Temos aí também os resultados finais dos órgãos regulamentadores internos da Prefeitura e externo do Tribunal de Contas, onde essas contas têm que ser aprovadas, não podem ser rejeitadas. E é nesse contexto que a gente vem aí conduzindo todo um trabalho em harmonia com o Executivo, de fiscalização, mas que a gente consiga realmente ser célebre, para que a gente consiga realmente trazer essas obras de forma mais finalizada para toda a população translagoense. É, está aí. Nessa questão das chuvas foi um dos assuntos aí debatidos ontem na sessão, por conta dos transtornos, alagamentos, né? Os vereadores dizendo que tem muito investimento, tem sido feito, né? Pedindo um pouco de compreensão por parte da população. E por conta dessa chuvarada, gente, inclusive de ontem, da chuva de ontem à noite, a Prefeitura cancelou a ordem de serviço que estava prevista para acontecer agora pela manhã, ali no bairro Vila Alegre, né? Foi anunciado ontem que hoje pela manhã, às sete e meia, o prefeito estaria autorizando ordem de serviço para obras de infraestrutura, de drenagem, de pavimentação, em ruas do bairro Vila Alegre, mas por conta da chuvarada de ontem à noite, está um barreiro só ali na região do bairro Vila Alegre, a ordem de serviço foi cancelada, né? Inclusive, já tinha até maquinários trabalhando ali na região do bairro Vila Alegre, mas por conta dessa chuvarada, fica impossível os maquinários dar continuidade aos trabalhos. O Ivan Salles, inclusive, mandou um recadinho para a gente, através do WhatsApp da Cultura e da TVC, questionando a obra ali da Avenida Jari Mercante, né? Ele disse que o asfalto está afundando ali, está desmanchando, e ele está questionando, né? Cadê os fiscais da Prefeitura para verificar esse serviço, que segundo ele, foi mal feito ali na Avenida Jari Mercante, né? Nós já mostramos aqui, inclusive ontem, a situação ali da Avenida Jari Mercante, a Prefeitura disse que a obra ainda não foi concluída, por isso que ainda tem ocorrido esses alagamentos nessa região, mas muitas pessoas têm questionado a questão do asfalto, né? Porque o asfalto já está pronto, já foi entregue a pavimentação, as obras de drenagem ainda não estão concluídas, mas o asfalto ali já está pronto e está ocorrendo problemas, afundamento do pavimento ali, enfim. A Prefeitura disse que as obras ainda não foram concluídas, enquanto isso, muitos moradores enfrentando problemas em várias regiões da cidade. A Sônia Mariano, inclusive, mandou para a gente um vídeo mostrando a situação ali naquela rua que dá acesso para a escola do bairro Vila Verde, na rua... como que chama aquela rua ali? Fugiu o nome agora, eu não me recordo. Mas é que dá acesso para a escola Marlene Noronha, no bairro Vila Verde, a principal via de acesso, a única rua pavimentada que dá acesso ali para o bairro Vila Verde. Olha a enxurrada ontem à noite naquela região da cidade. Parecia um rio, se desabou, muita chuva nos últimos dias, choveu mais de 100 milímetros em dois dias. Com a chuva de ontem, gente, já ultrapassou a média prevista para esse mês de abril, muita chuva, chuva intensa, acima da média, e tem ocasionado muitos transtornos em diversos bairros da cidade. Falando em chuva ainda, o Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente, falando justamente como que será os próximos dias aqui em Três Lagoas. Qual que é o prognóstico para os próximos dias em relação ao tempo, né? Vamos acompanhar a reportagem. Haja saúde para suportar essas mudanças climáticas dos últimos dias. Calor extremo, depois chuva, alguns momentos de temperaturas amenas, com isso, problemas respiratórios aparecem com mais frequência, principalmente em crianças e pessoas que sofrem com doenças alérgicas. A Unidade Pronto Atendimento Comunitário, a UPA, segue lotada de pacientes adultos e crianças com sintomas de gripe. Bianca Ferreira é mãe de duas meninas. Ela explica que as filhas estão com tosse seca e coriza. É mais por causa do tempo, né? Esfria, dá aquele calorzão, esfria de novo, dá aquela reação no organismo. A mais é essa que vai para a escola que sente mais, porque fica no ar condicionado na sala de aula, sai para fora naquele calorzão. Então ela fica mais ruim. A pequena, não tanto. Difícil não ter ouvido alguém nas ruas dizer que o tempo está maluco. Em pleno outono, calor de 35 graus. No último final de semana, a chuva amenizou a temperatura. E esse sobe e desce da temperatura acaba castigando. Em Três Lagoas, não é difícil encontrar uma pessoa que não esteja enfrentando esses problemas de saúde. Dona Rosana Cecília tem renite e fala das dificuldades desse período. Sim, com bastante coriza, espirro, infecção de garganta. Não só das crianças, mas nós também, que somos adultos, né? Inclusive eu, que tenho renite alérgica também. E a mudança de tempo não deixa de prejudicar a nossa saúde um pouco, né? De acordo com o meteorologista Vinícius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Sentec, já choveu mais de 170 milímetros. Isso representa mais que o dobro do esperado para todo o mês de abril, que era de 78,4 milímetros. A formação de nuvens e chuvas são favorecidas por um ciclone extra-tropical sobre a Argentina, que gera uma frente fria em todo o Mato Grosso do Sul, como explica o meteorologista. A chuva esperada para o mês de abril todo, conforme a climatologia, é 78,4 milímetros. Porém, do dia 1 ao dia 15 de abril, a gente já tem 141 milímetros acumulados na estação meteorológica do IMED, do Instituto Nacional de Meteorologia, e 170 milímetros de chuva acumulada no pluviômetro do Semadem, que fica na UPA São Carlos. Então, aí a gente já está praticamente nas duas medidas oficiais da cidade, a gente já tem mais do que o dobro da chuva esperada para o mês de abril todo, em apenas 15 dias. E a tendência, que ao longo da segunda-feira, dia 15, e na terça-feira, dia 16 de abril, é possível ainda que ocorra mais chuvas ou pancadas de chuva para a região, até que a gente tenha o avanço de uma frente fria atuar no Mato Grosso do Sul, entre os dias 17 e 19 de abril. A faixa leste do estado, incluindo Três Lagoas, não vai ter uma queda tão significativa de temperatura, mas as mínimas, que estão por volta dos 23, 24 graus, irão cair ao longo dessa semana para 20, 19, e a mínima esperada talvez fique 18, 19 graus ao longo da sexta e do sábado. Depois deste volume de chuva que caiu no início do mês de abril, a segunda quinzena será marcada por uma estiagem, uma massa de ar seco que deve atingir todo o Mato Grosso do Sul. Com isso, os dias serão secos e as temperaturas máximas acima da média. A temperatura deve voltar a subir na última semana de abril, por conta do avanço de uma massa de ar seco, como pontua o meteorologista. Porém, as máximas voltam a subir, porque por trás dessa frente fria vem uma massa de ar mais seco e tende a deixar o tempo mais firme, principalmente após o dia 20 de abril. Então, entre o dia 20 de abril até o final do mês, a tendência é de ter um tempo um pouco mais firme e aliado a temperaturas bem elevadas, de 32 a 34 graus, o que configuraria temperaturas acima da média para o final de abril. Até então, esse é o prognóstico, a previsão é de menos chuva agora para essa segunda quinzena de abril. Vamos aguardar chover bastante nesse início de abril, acima da média, acima do esperado, porque é o que nós temos falado aqui, geralmente chove muito até março, abril não tem tanta chuva, geralmente a média de chuva em abril é de 66 milímetros, já choveu mais que o dobro disso para o período, só nos primeiros 15 dias deste mês, mas o prognóstico é que agora para a segunda quinzena de abril seja mais de estiagem e menos chuva. É importante porque assim dá para essas empreiteiras concluírem esse serviço, esses trabalhos que estão em execução na cidade, várias obras de drenagem, de pavimentação, importante o período de estiagem para resolver esses problemas dos alagamentos. A Margarete Lopes diz bom dia, nesse tempo o povo tem que colaborar com a sujeira, não descartar nas vias públicas, não só o povo, mas os responsáveis pelas áreas do quartel, inclusive, fizeram as podas, mas não retiraram a roçada, deixando nas vias públicas, levando sujeira para os bueiros existentes ali na Avenida Jari Mercante, na Rua Jari Mercante, no Jardim Alvorada. A Margarete, inclusive, mandou a foto aí para a gente, mostrando lá o pessoal da Prefeitura já trabalhando nas obras ali da Jari Mercante, com a João Gonçalves de Oliveira, e ela está dizendo que o pessoal do quartel, inclusive, fez a roçada ali no entorno, mas deixou o mato e acaba indo toda essa sujeira para os bueiros. É importante, sim, a população também colaborar, não jogar lixo nas ruas, nos bueiros, para evitar entupimento, e aí quando vem essa chuvarada, já viu no que acontece, né? A gente espera que realmente essas obras possam melhorar esses problemas dos alagamentos aqui em Três Lagoas. 7h17 agora, 7h17min, vamos ao intervalinho? Na sequência, a gente volta para falar sobre eleições. Três Lagoas deve ter 3 candidatos disputando a Prefeitura e 144 candidatos a vereador. Daqui a pouquinho a gente fala sobre as eleições 2024. Apoio. Estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, 3.565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. SimCart. Tudo por você. Hospital Cicadora. 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos Sonhos. Grupo RIC. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 9-9279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Venha conhecer o Cicobi Metal Credit. A cooperativa que apoia seu negócio. Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi. O Cicobi Metal Credit fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados. Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades. Chegamos em Três Lagoas em 2017. E não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados. Venha nos conhecer na rua Doutor Munir Tomé, 764. E faça mais que uma escolha financeira. Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard. Tudo por você. Fale com a SimCard. Watts, 998-68-6278. RCN Notícias. Agora às 7 horas e 21 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Quero falar para você sobre tradição, confiança e qualidade no atendimento. Há mais de 104 anos em Três Lagos. Estou falando do Hospital Auxiliadora. Tudo isso é levado em conta para a sua saúde. No Hospital Auxiliadora, você conta com pronto atendimento de convênios. E também com tudo o que você precisa para a sua saúde. São 15 médicos, clínicos e também especialistas. Todos os dias. O dia todo. São médicos que fazem parte aí de uma equipe multidisciplinar, trazendo tudo à sua disposição, oferecendo o melhor tratamento e ainda também os convênios que são atendidos, além do particular. Hospital Auxiliadora oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? 7h22 agora, 7 horas e 22 minutos. A gente fala agora sobre política, porque a Prefeitura de Três Lagoas deve ser disputada por 3 médicos nas eleições deste ano. Além disso, o número de candidatos à vereadora em Três Lagoas nas eleições deste ano será menor se comparada à última eleição municipal. O município deve ter 144 candidatos disputando 15 vagas na Câmara Municipal. 3 médicos se lançaram pré-candidatos a prefeito de Três Lagoas nas eleições este ano. Cassiano Maia, do PSDB, Paulo Verão, do PL e Rui Costa Neto, do Democracia Cristã. Essa pode ser a primeira vez que 3 médicos disputam a Prefeitura da terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul, uma das mais importantes economicamente do estado. Com 132 mil habitantes e uma arrecadação que já ultrapassou R$ 1 bilhão, Três Lagoas é uma das cidades mais cobiçadas politicamente. O PSDB foi o primeiro a lançar a pré-candidatura do médico e presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, a prefeito, depois o PL que lançou a pré-candidatura do vereador e médico, Paulo Verão. E no dia 27 de abril, o DC lançará a pré-candidatura do também médico, Rui Costa Neto. As convenções que definem oficialmente candidatos acontecem entre 20 de julho e 5 de agosto. O PP indicará o vice na chapa encabeçada por Cassiano Maia. O PL ainda não divulgou nomes que possam ser o vice do Paulo Verão. Já o vice de Rui Costa Neto será o jornalista e professor Juvenal Moreira, do PDT. Em decorrência das novas regras para as eleições deste ano, que englobam o limite para candidaturas, número de mulheres e, em Três Lagoas, o aumento do coeficiente eleitoral, o número de candidatos a vereador sofrerá uma redução se comparada à última eleição municipal. Em 2020, Três Lagoas teve 295 candidatos disputando 17 vagas na Câmara Municipal. Neste ano, o número devia chegar a 144 candidatos. Para este ano, ao invés de 17, serão eleitos 15 parlamentares em Três Lagoas, já que no ano passado, os parlamentares aprovaram um projeto de lei, reduzindo o número de vagas no Legislativo. E esse número é o que define o coeficiente eleitoral em Três Lagoas. devido a essa redução, bem como ao fim das eleições proporcionais, é que, em Três Lagoas, cada partido poderá lançar nas eleições deste ano 16 candidatos. A redução no número de cadeiras interfere no coeficiente eleitoral que define os eleitos. Em resumo, o total de votos válidos é dividido pelo número de vagas em disputa. A partir desse número, é possível elencar os eleitos. Em Três Lagoas, na eleição de 2020, os partidos precisavam atingir 3.114 votos para eleger um candidato. Em 2024, serão necessários 3.700 votos. Em razão das regras do coeficiente eleitoral, nem sempre os mais votados são eleitos. Tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais, somente são considerados os votos válidos, ou seja, não são contabilizados para nenhum efeito os votos em branco e nulos. E nesta eleição, não haverá coligação partidária para eleger vereadores. Em decorrência do fim das eleições proporcionais e da redução do número de cadeiras na Câmara, os partidos só poderão lançar 16 candidatos a vereador. Levantamento realizado pela reportagem mostra que, em Três Lagoas, apenas nove partidos devem lançar candidatos a vereador. São eles o PSDB, o PP, o PSB, o MDB, os Republicanos, o União Brasil, o DC, o PRTB e a federação formada por PT, PCdoB e PV. A federação partidária consiste na união de dois ou mais partidos para atuarem como se fossem um só, pelo menos quatro anos. Para votar nas eleições municipais de 2024, os eleitores precisam estar com o título de eleitor regularizado e o prazo para regularização, conforme a chefe do cartório eleitoral, Vanessa Barroso, segue até o dia 8 de maio. O cadastro para a eleição desse ano de 2024, ele se encerra em 8 de maio. Então, até 8 de maio é o prazo para quem quer fazer transferência, regularizar, fazer biometria, tudo que tiver para fazer no cartório eleitoral, no cadastro nacional de eleitores, é até 8 de maio. O cartório até então está funcionando de meio-dia às 18, com a proximidade dessa data provavelmente amplia o horário e tem alguns plantões, mas nós sugerimos às pessoas que se antecipem, porque geralmente os últimos dias são dias de fila, então quem se antecipa tem um atendimento mais tranquilo. Até então, as eleições deste ano em Três Lagoas pode ter aí três médicos disputando a prefeitura, 144 candidatos a vereador, mas ainda precisa se esperar as convenções, as convenções ocorrem até julho, alguns partidos já querem começar a fazer as convenções mais cedo, como é o caso do PSDB. Segundo o ex-governador Reinaldo Azambuja, que é o presidente do Diretório Regional do Partido aqui no Estado, ele vai participar das convenções, inclusive, viu, Totó? O ex-governador Reinaldo Azambuja, inclusive, vai participar aí das convenções com os pré-candidatos aí nos municípios de Mato Grosso do Sul, a partir de maio. A informação foi confirmada pelo próprio Azambuja. Segundo o Azambuja, os seminários que servirão como base para discutir ideias de campanhas, prestação de contas, gestão de plano de governo, acontecerão em Ponta Porã, Dourados, Bonito, Coxim, Campo Grande e aqui em Três Lagoas. O primeiro encontro já está marcado para o dia 5 de maio, ao lado dos pontaporenses, né? Lá em Ponta Porã vai acontecer já esse primeiro encontro. O desafio, segundo ele, é fazer 2024 bem feito e vai acontecer muita coisa ainda, disse o Azambuja, né? Que enfatizou que o partido terá ainda a função de forçar, de forças políticas no Brasil, inclusive aqui no Estado. Então, se concluiu aí a questão das janelas partidárias e agora já começa todo o processo de definir as candidaturas, os candidatos. O PSDB elegeu em 2020 37 prefeitos. A meta, segundo o ex-governador, é manter o número, né? Com as trocas aí da janela, o PSDB hoje tem 51 prefeitos e mais da metade vai buscar a reeleição. O ex-governador disse que o partido está organizado e eles estão trabalhando para isso, para aumentar o número de prefeitos aqui em Mato Grosso do Sul. O PSDB era o partido que tinha mais prefeitos, tinha 37. Agora, com essa questão da janela partidária, com a mudança de alguns políticos, de alguns vereadores e prefeitos para o PSDB, o partido ficou com 51 prefeitos aqui em Mato Grosso do Sul e o PSDB pretende aumentar esse número, inclusive aqui em Três Lagoas, o pré-candidato do PSDB é o atual presidente da Câmara, doutor Cassiano Maia, né? Já o DC aqui em Três Lagoas, inclusive, gente, que tem como pré-candidato, doutor Rui Costa Neto, confirmou ontem o apoio do ex-senador Delcídio do Amaral. Então, com isso, o DC vai caminhar nessas eleições com o PDT e o PRD. O PRD, que é o partido do ex-senador Delcídio do Amaral. A princípio, se cogitou que o PRD teria candidato a prefeito em Três Lagoas, o Juvenal Ferreira, acho que é Juvenal Ferreira, salvo engano, ele sairia candidato a prefeito, né? Mas aí, nessa conversa com o DC, o partido decidiu que vai apoiar a pré-candidatura do médico Rui Costa Neto. 7 horas e 31 minutos, 7h31, a gente muda de assunto agora para falar de cursos profissionalizantes. Atenção, você que gosta de se qualificar, né? Que gosta de estar sempre aprendendo algo novo, quem está em busca de uma renda extra, gente, ou até mesmo ingressar no mercado de trabalho, pode ter a oportunidade de uma formação através de cursos profissionalizantes promovidos aí pela Secretaria Municipal de Assistência Social. O repórter Emerson Willian tem mais informações para a gente a respeito desses cursos. A Secretaria Municipal de Assistência Social está promovendo seis cursos de capacitação profissional para o público em geral aqui em Três Lagoas. E sobre este assunto, nós vamos conversar com Edmilson Cruz, que é coordenador do setor de planejamento aqui do setor. Edmilson, fala para a gente quem pode fazer a inscrição para esse curso e como que faz também a inscrição para esses seis cursos. Olá a todos e a todas. Para nós, a Secretaria de Assistência Social, como sempre, a gente vem trabalhando e fazendo vários cursos em parceria com o SENAR, com o Sindicato Rural. E aqui dentro a gente tem uma parceria também que a gente chama que um setor ajuda o outro. Aqui nós temos a Proteção Social Básica, que a nossa diretora é a MEL. E aí, em conjunto com a administração, a gente faz vários cursos do município. Agora, nós estamos estartando os seis cursos, que é a parceria com o SENAR e o Sindicato Rural. E como sempre, o que a gente pede? É que a população vá até o CRAS do seu território e faça a sua pré-inscrição. Para a sua pré-inscrição é deixar lá o seu nome, o seu interesse e um telefone que a gente possa entrar em contato para que essas pessoas venham aqui fazer o curso. Na realidade, são seis cursos, que é o curso de formação de líderes de equipe, que é do dia 18 ao dia 19, que é a hora de março. O Implementação e Manejo Básico de Horta, que é no dia 6 a 8 de maio. Conserva de Hortaliças, que é de 24 de maio e 25 de maio. Conserva de Frutas, que é do dia 30 de maio ao dia 1º de junho. E Noções de Primeiro Socorro, que é de 18 de junho, que é um dia só. E Cultivo de Frutíferos em Vasos, que é do dia 20 do 6 ao dia 22 do 6. E essas turmas são com números limitados, que é que vai de 10 a, no máximo, 15 pessoas, que isso é uma normativa do próprio Senar. Se a gente consegue fechar as turmas aí com uma semana antes, a gente já starta o curso, já vê local, já faz todo o procedimento para que as pessoas possam estar vindo fazer. E esses cursos têm uma duração diferente dos nossos, que a gente oferta aqui pelo município. Esses cursos começam das 7 da manhã, vai até as 11, e das 13 às 17, que é um curso corrido, que são de dois dias, um dia ou três dias. Então, essa é a parceria que a gente tem. E a gente faz isso colocando para que as pessoas que queiram e se interesse em algum desses cursos vá ao CRAS do seu território para poder fazer lá a sua pré-inscrição, deixar lá certinho o nome, o telefone, de contato. E o interessante é dizer que todos os nossos cursos não exigem escolaridade, eles são gratuitos para a população, e a população que se interessar tem que ter no mínimo 16 anos. Acima dos 16, qualquer um pode fazer nossos cursos. São seis cursos de capacitação profissional, né? Qual a importância da pessoa que está aí buscando uma vaga no mercado de trabalho e ainda não conseguiu, porque ainda não tem uma qualificação, para fazer esses cursos aí, que pode dar uma chance dessa pessoa ingressar no mercado de trabalho? Sim, esses cursos que a gente promove, a gente fala assim, são cursos, são capacitação rápida, a pessoa pode ter uma própria renda familiar em casa, e pode também estar ingressando aí no mercado de trabalho. Como a gente tem várias situações que a gente tem aqui no nosso município, por exemplo, a gente tem vários cursos que a gente oferta. Por exemplo, dos cursos na área de embelezamento mesmo, que a gente também oferta, nós temos aí, do ano passado, várias pessoas que entraram em salões de beleza, que abriram o seu próprio negócio ou da sua própria residência. Então, gera uma renda muito rápida para essa pessoa. Quer dizer, dois, três meses, ela já consegue aí gerir o seu próprio negócio e está fazendo com que circule um dinheirinho, né, para se garantir no processo de casa. Então, é muito rápido esse procedimento. Por exemplo, a pessoa que faz um curso, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui, de conserva de hortaliças, né, ela pode fazer esse procedimento na cozinha da sua própria casa e está aí vendendo, colocando no mercado, né, esse material que ela já aprendeu aqui e pode ofertar para os vizinhos, os familiares, aí começar o seu próprio negócio também. Então, são várias situações que a gente tem aqui e que dá para a pessoa tranquilamente tirar da sua própria renda para fazer o sustento da sua família. Certo, Edmilson, muito obrigado pelas informações. Então, você aí de casa que pretende fazer um desses cursos profissionais, é melhor já ir correndo até o GRAS para garantir a sua vaga antes que a turma feche. Mais informações a respeito dos cursos promovidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, você encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Edmilson, pela tua participação. Está aí, né, gente? Cursos de qualificação importantes, é importante as pessoas se qualificarem, né, aproveitar essas oportunidades que têm sido oferecidas aqui em Três Lagoas. Inclusive, o Sindicato Rural também tem oferecido esses cursos em parceria com o município e são todos cursos gratuitos, né, não se paga nada. 7h36 agora, a gente fala sobre o trânsito porque as ações alusivas à Semana Municipal de Trânsito foram destaques na sessão de ontem da Câmara Municipal de Três Lagoas. A quantidade de acidentes de trânsito registrados aqui na cidade foi um dos pontos ressaltados durante a sessão. Durante a sessão, os servidores do Departamento Municipal de Trânsito utilizaram a tribuna da Câmara para divulgar a Semana Municipal de Trânsito. O diretor de Trânsito e Sistemas Viários, Edgar Silva Wegener, e a coordenadora de Educação para o Trânsito, Carol Feliciano, falaram das ações e distribuíram material educativo aos vereadores e assessores. Exatamente, a gente conta com a colaboração, né, de todos para poder divulgar essas ideias de segurança viária que de janeiro a janeiro a nossa diretoria empenha, né, em prol do trânsito mais seguro para Três Lagoas. E nesse último finalzinho aí de abril, né, nessa última quinzena de abril, a gente comemora a Semana Municipal de Trânsito, dentre todas as outras atividades que nossa diretoria já executa aqui na cidade. E essa semana não acabou ainda, nós ainda temos algumas ações alusivas à semana, blitz educativa, abordagem na frente da escola, passeio ciclístico. Então você que está vendo uma movimentação diferenciada, passe ali pelo ponto, né, faça a sua parte também, receba uma orientação e divulgue o conhecimento. Ainda durante o uso na tribuna da Câmara, a coordenadora destacou que a Semana Municipal de Trânsito completa 18 anos de campanhas educativas e conscientização dos condutores para a importância de se respeitar a faixa de pedestres, de usar o cinto de segurança, da proibição do uso de aparelho eletrônico, mas que infelizmente muitos insistem ainda em desobedecer as normas de trânsito que geram acidentes. Neste ano, a campanha tem dado ênfase aos condutores de bicicletas elétricas. Esses novos veículos que vêm surgindo, a lei de trânsito vai demorando um pouquinho, mas vai se adaptando, né? E no final do ano passado, a gente teve uma resolução do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, estabelecendo alguns critérios para esses tipos de veículos. Então, você tem dúvidas? Pergunte para um policial militar, para um agente municipal de trânsito, acesse as nossas redes sociais, que a gente também está divulgando ali o que pode, o que não pode, o que se encaixa hoje como bicicleta elétrica não era o que se encaixava antes. Então, essa pessoa tem que estar ciente do que ela precisa para poder estar conduzindo um veículo desse, né? Por exemplo, a bicicleta elétrica, pela nova legislação, se ela tiver acelerador manual, ela não se encaixa mais como bicicleta elétrica. Ela é um ciclo elétrico que precisa de outras prerrogativas para poder ser conduzido. Há exemplos da habilitação. Somente neste ano, cinco pessoas morreram vítimas de acidente de trânsito em Três Lagoas. Em todo o ano passado, foram 18 mortes no trânsito. Em decorrência dessa quantidade de acidentes no município, é que o Departamento Municipal de Trânsito tem orientado as pessoas a andarem no trânsito com cautela. Por causa da negligência, imprudência ou imperícia de alguma das partes, vidas são ceifadas, né? A gente carrega o fardo, o Brasil carrega o fardo de ser o quarto país onde mais se morrem pessoas em decorrência dos acidentes de trânsito. E esses índices vêm subindo. A expectativa é que esse ano, infelizmente, o país ocupe o terceiro lugar. A gente perde para a Índia, para a China, que são países muito mais populosos, assim. E Três Lagoas, no ano passado, teve infelizmente 18 pessoas que perderam as vidas em decorrências de sinistros de trânsito, só no perímetro urbano, né? O ano não acabou, a gente não chegou nem na metade do ano, e infelizmente cinco pessoas já não partilham mais do poder da vida, né? Então, deixar as nossas condolências para os amigos e familiares, e para você que está aqui trabalhando, está vivo, está usufruindo, né? Do direito de ir e vir, faça isso com consciência. As ações voltadas para o trânsito não param em abril. No próximo mês, mais ações serão realizadas durante o Maio Amarelo, que vai focar a paz no trânsito. Anualmente, o CONTRAN estabelece um calendário, né? Nós vamos estar aí no Maio Amarelo, dia 8 vai ser o dia de inaugurar, né? Esse Maio Amarelo, esse ano aqui na cidade. Vamos estar fazendo uma movimentação ali na Feira Central, na parte da noite, ali na quarta-feira. E com esse tema também, né? A paz no trânsito começa por você. E o que vocês estão fazendo pela paz no trânsito? Porque se cada um de nós fizer o básico, né? Que é respeitar a legislação, respeitar os limites de velocidade, andar sempre pelo lado certo da via, a gente consegue fazer uma Três Lagoas muito mais segura. Tá aí então, né, gente? Semana Municipal do Trânsito, importantes essas ações de conscientização, a população, os condutores precisam se atentar, gente, as leis de trânsito, obedecer a sinalização para evitar acidentes de trânsito. Somente neste ano, 5 pessoas morreram já vítimas de acidentes de trânsito em Três Lagoas. É muita coisa, né, gente? O ano passado, 18 pessoas. 7h42, intervalinho, e a gente já volta com mais informações. Apoio, estoque e materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Sincart. Tudo por você. Hospital Cipiadora. 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos sonhos. Grupo em 100. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Venha conhecer o Cicobi Metalcred. A cooperativa que apoia seu negócio. Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi. O Cicobi Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados. Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades. Chegamos em Três Lagoas em 2017 e não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados. Venha nos conhecer na Rua Doutor Munir Tomé, 764 e faça mais que uma escolha financeira. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. RCN Notícias. Agora 7 horas e 45 minutos e está todo mundo participando na promoção Casa dos Sonhos. Lógico, falta você aí. É só comprar nas empresas parceiras da promoção, preencher o cupom virtual e concorrer às chaves que podem abrir aí a Casa dos Sonhos. Você pode, inclusive, conferir o regulamento, tirar suas dúvidas no nosso portal rcn67.com.br Barra Casa dos Sonhos. A internet aí da Casa dos Sonhos já está garantida, viu? Com a DMS Fibra, que é a melhor internet de três lagoas. E a energia solar com a Ener3. É, a sua Casa dos Sonhos vai ter energia limpa, sustentável com a energia solar da Ener3. Promoção Casa dos Sonhos é mais uma do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Ana? 7 horas e 46 minutos. E muitas pessoas participando, né? Mandando um recadinho pra gente, comentando os assuntos que nós estamos abordando. Inclusive, a respeito aí daquele caso que a gente abriu o jornal de hoje falando em que o filho, né? Acusado de ter matado a própria mãe, conforme conclusão de um inquérito por parte da Polícia Civil. Aquele caso da psicóloga, né? Que o filho teria dito que ela teria tentado suicídio, se jogar no carro. Mas o inquérito concluiu que o filho que matou a própria mãe. Um outro caso também, que muitas pessoas estão comentando e que ganhou uma repercussão aí nacional, é da sobrinha que levou o tio morto numa cadeira de rodas para fazer um empréstimo no Rio de Janeiro, né? Gente, um absurdo o que aconteceu. Olha só, a Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga uma mulher que estava com um homem morto numa cadeira de rodas para fazer um empréstimo em um banco na capital fluminense nesta terça-feira. Ela foi presa em flagrante por tentativa de furto, mediante fraude e vilipêndio a cadáver. A Érica de Souza Vieira Nunes queria que ele assinasse a ordem de pagamento de um empréstimo contratado no valor de R$ 17 mil. Olha só, alguma das frases que ela disse. Tio, tá ouvindo? O senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor. O que eu posso fazer, eu faço. O senhor segura a cadeira forte pra caramba e ela segurou aí a porta ali agora. Foi alguma das frases que ela disse para o tio que estava morto querendo que ele assinasse, gente. As funcionárias passaram então a suspeitar da atitude e chamaram as autoridades. O idoso de 68 anos já estava morto há algum tempo, segundo o SAMU. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. A polícia apura agora se ela cometeu furto mediante de fraude ou estelionato. E quer saber se ela teve ajuda de outras pessoas. Vamos ouvir aí o trecho desse vídeo, inclusive. Tio Paulo, olha o que? O senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor. O senhor, eu posso fazer o fato. Tipo, igual o documento aqui, ó. Paulo, o Alberto, o grado. O senhor segura, o senhor segura. Poste pra caramba a cadeira aí. Ele não segurou, ele é porta. Não vi. Não, a gente também não viu. Segura, tia. Obrigado. Assina pra não me dar mais duas cabeças. Tem que não estar fora, tem que ficar no lado atrás. Eu acho que ele não tá legal. Tia? É. Ele não tá bem, não. Tá assistindo alguma coisa? Eu acho que ele não tá bem, não. A senhora tá sozinha? Sim. É, ele não tá bem, não. Ó, a corzinha não tá ficando. Mas ele é assim, não. É. Ô, tia. Tia. Não, ela não tá, não. Se eu não ficar bem, eu vou te levar pro hospital. Se eu der culpa de novo. Gente, seria cômico se não fosse trágico, né? Meu Deus do céu, olha aí o ponto. A sobrinha levou o tio morto. Gente, como que tem coragem? O homem estava morto numa cadeira de rodas, entrou no banco com o homem morto, querendo que ele assinasse um empréstimo de 17 mil reais. E aí, Antônio Luiz, eu vou te falar uma coisa, viu? Aterrador, viu, Ana? A que ponto chega o ser humano? Não, e a cara dela. Depois tem outros vídeos dela rindo ali, depois que foi presa. Ela foi presa e achando que não tinha feito nada demais. É demais, é demais, né? Não dá nem pra comentar nada, Tô, não tem nem o que falar, viu? Meu Deus do céu. 7h50 agora, 7h50min. E olha só, gente, a gente fala agora de algumas ações que vão acontecer aqui em Três Lagoas. Inclusive, entre quinta-feira e sexta-feira, Três Lagoas vai receber uma carreta para coleta de lixo eletrônico na feira central. Os interessados podem ir até o local para fazer o descarte. O repórter Emerson Willian tem mais informações pra gente. A caravana do projeto Programando para o Futuro estará em Três Lagoas nesta semana para recolher lixo eletrônico. Sobre este assunto, eu vou conversar com o Luiz Eduardo, que faz parte da equipe de educação ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. Luiz, conta pra gente o que é esse projeto, quais dias eles estarão aqui na cidade, quais os horários também. É uma ONG que preza em recolher esses lixos que não são lixos comuns, né? Não é como se fosse, por exemplo, um papel, um vidro, que a gente trata como reciclável. Eles têm vários componentes que precisam ser destinados da forma correta. Então, eles vão estar aqui na feira central, no estacionamento. Quando vocês chegarem, vocês vão ver, vai ter uma tenda e um caminhão da ONG. Eles vão estar da 8 da manhã até 8 da noite, 8 da tarde, recebendo os lixos eletrônicos que a população trouxer aqui. Certo. Só pra tirar, só pra esclarecer as dúvidas, né? Quais são os tipos de lixo eletrônico que podem ser destinados aqui? Não, óbvio. É muito bom que o pessoal realmente pergunte, né? O pessoal confunde muito, acha que lâmpada entra como eletrônico. Lâmpada não entra, tá, gente? Então, a gente não vai trazer lâmpada, nada do tipo. Mas pode entrar pilha, bateria, geladeira, fogão, televisor, celular. Na regra, é o seguinte, ligou na tomada, é eletrônico, entendeu? Então, tem algum componente eletrônico ali, pode ser considerado. Só não tragam carcaça sem nada dentro, porque aí entraria como reciclável e não como eletrônico. E aí, seria um problema pra eles destinarem e tudo mais. Então, assim, não funciona ou não tem mais serventia, você pode trazer que eles recolhem. Verdade, Luiz. E é super importante fazer o descarte correto desse tipo de material, porque agride o meio ambiente, né? Exatamente. Tem muitos componentes nos eletrônicos que são realmente extremamente poluentes. Então, não dá pra gente só descartar no lixo comum, que geralmente o pessoal, às vezes, acaba fazendo por falta de destinação correta. Então, a gente tem trazido cada vez mais vezes essa caravana, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio, pra poder destinar esses resíduos que ficam nas casas das pessoas, não tem onde colocar, então eles acabam acumulando. E isso gera uma sequência de outros problemas por acumulação de lixo, né? Então, assim, dengue, mosquitos, às vezes até escorpião acaba gerando, porque a gente tem algumas casas que empilham muitos eletrônicos também, por não ter onde destinar. Então, a gente queria convidar todo mundo a trazer, pra justamente eliminar esse lixo da casa de vocês e não deixar acumulando. Ficou uma dúvida aqui agora. Se no caso for, por exemplo, uma geladeira ou eletrodomésticos que são muito grandes, e às vezes a pessoa não tem um veículo pra trazer, a Prefeitura vai estar dando esse suporte? Então, infelizmente a gente não consegue, porque como Três Lagos é uma cidade muito grande, e eles vão estar só por dois dias, eles trazem o caminhão, vão deixar o caminhão parado aqui, e a gente vai receber esses eletrônicos, só que a gente não consegue ativamente ir até a casa das pessoas ainda. Então, a gente pede que o pessoal consiga trazer pra cá. Eu sei que tem alguns componentes que são muito grandes, tipo geladeira, às vezes um freezer, algo do tipo, mas a gente realmente não dá conta de ir de casa em casa recolhendo ainda. Então, pra deixar claro, sem dúvidas, fala pra gente novamente quais são os dias, os horários, tudo certinho, e também a localização da caravana. Perfeito, gente. Então, olha, não esqueçam, Feira Central, vocês vão chegar, entrar no estacionamento, já vão estar de cara com a tenda que vai estar à direita da feira aqui, né? Das oito da manhã às oito da noite, recolhendo todo tipo de lixo eletrônico, e a gente aguarda vocês aqui. Certo, Luiz, muito obrigado pelas informações. Mais detalhes a respeito da caravana você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês, aos estúdios. Obrigada, Emerson. Só uma retificação, gente, é que após essa gravação, a Prefeitura anunciou que essa coleta vai acontecer entre quinta e sexta-feira, tá? Não hoje, quarta-feira. Então, amanhã e sexta-feira, vocês podem levar esses materiais ali em frente à Feira Central. 7h55, a gente fala agora sobre esporte, porque todo mundo, gente, é... Ah, já já não vamos falar da Casa dos Sonhos, né, Totó? A gente já falou daqui a pouco, a gente fala um pouco mais. Agora sim, a gente fala sobre esporte, porque neste sábado acontece aqui em Três Lagoas o Campeonato Aberto de Fisiculturismo e também Fitness, tá? O campeonato leva o nome de um atleta treslagoense que hoje é referência no esporte. Amado Moura, de 61 anos, foi atleta profissional de fisiculturismo. No passado, o atleta de Três Lagoas conquistou vários títulos, inclusive mundial. As dificuldades e o preconceito foram marcantes, mas segundo ele, o esporte evoluiu nos últimos anos. O nosso esporte, graças a Deus, evoluiu muito. Estamos numa... eu nem imaginava que eu ia viver para ver isso. Estamos num patamar muito mais elevado que até eu imaginava. Então, o nosso esporte hoje é referência, sim. É referência de saúde, de longevidade de vida. Isso é muito importante. Eu gostaria muito de expor isso, porque às vezes as pessoas têm preconceitos que já foram distintos. Não existe mais. Atualmente, o fisiculturista é referência para os atletas mais novos. Para ele, o fisiculturismo é muito mais que treino. É estudo e o conhecimento do próprio corpo. Olha, no passado, eu enfrentei muito mais dificuldades do que hoje. Porque, para vocês terem uma ideia, não tinha nem internet. Então, você imagina, né? Hoje a internet, hoje ela domina o mundo. E ela provavelmente é uma grande evolução para toda a humanidade. E naquela época não existia internet. Então, a dificuldade era bem maior. Tudo que eu pensava em conhecimento, eu tinha que buscar mesmo estudar. Estudar livro, estudar revista, para adquirir esse conhecimento, para melhorar o meu físico. Aliás, eu quero passar isso para o pessoal. O fisiculturismo é um esporte que não exige só a parte física. Existe muito a parte mental. Porque você é o que você pensa. E isso também transfere para as pessoas que têm objetivo, como perder peso. Ou ganhar, ou pessoa muito magra também, que quer ganhar massa muscular. Ele primeiro tem que mudar a mente dele. Ele mudando a mente dele, ele consegue mudar o corpo. Foi nesse ambiente de academia que Amado Moura escreveu a sua história, passando por cima de muito preconceito, vencendo títulos nacionais e internacional. Agora, leva o nome do campeonato aberto, classificatório, que acontece aqui em Três Lagoas. É uma forma de homenagear o ex-fisiculturista que fez muito pelo esporte. No próximo sábado, atletas fisiculturistas de várias cidades de Mato Grosso do Sul estarão na disputa em busca de uma vaga para o campeonato estadual. É uma satisfação enorme, né? Eu nem imaginava que eu ia chegar a estar vivo para isso, na verdade. É um classificatório para o campeonato estadual IFBBMS 2024, que vai ser realizado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dia 7 e 8 de junho. Desse campeonato, já classifica também os atletas para o campeonato brasileiro, que já é o 55 anos, 54 anos que vai existir o campeonato brasileiro, para você ter uma ideia. Amado Moura ressalta que, simultâneo ao torneio de fisiculturismo, acontecerá o campeonato de queda de braço, além de uma palestra sobre educação no esporte. Esse campeonato é um campeonato que a gente fala aberto. Isso quer dizer o seguinte, que pode vir atletas do nosso estado e estados vizinhos. Como o Tresagoas, geograficamente, é uma cidade que divisa São Paulo e Mato Grosso do Sul, naturalmente, eu estou contando, não, já tem inscrições feitas de vários atletas aqui, de várias cidades vizinhas do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul em geral. Outro detalhe, o nosso campeonato, além do campeonato de fisiculturismo e fítimos, vai ocorrer também um campeonato de luta de braço, que é promovido pelo senhor Eduardo Ferreira, que é o presidente da luta de braço do Brasil, e também uma palestra do professor Tiago Cândido, vai fazer uma palestra sobre educacional no esporte. Os interessados em participar do torneio devem entrar em contato com a comissão organizadora do evento pelo telefone 67-99-322-1936. O torneio acontece sábado, 20 de abril, a partir das 17h, no Espaço Buritis Evento. 7h59 agora, quero mandar um abraço para a Rose Moreira, ela diz Bom dia, Ana, manda um alô para nós aqui da cidade de Aura e Flama, no estado de São Paulo, para o Reinaldo e para o Elton, estamos aqui ouvindo o seu programa. Abraço, minha querida, obrigada, Rose, um abraço para todos aí em Aura e Flama, né, acompanhando o RCN Notícias. O Reinaldo Rojas também, aqui de Três Lagoas, né, Reinaldo, obrigada pela audiência, pelo carinho. O Luiz, o Ricardo Luiz, lá do bairro Quinta da Lagoa, também na audiência, mandou um recadinho para a gente, ele diz Bom dia, Ana, bom dia, os ouvintes, né, ouvindo aí os noticiários de hoje, nos reflete a um questionamento, até quando o medo ou comodismo está fazendo com que passamos, né, a acostumar a ver pessoas sendo agredidas ou violentas e se achar que é tudo normal, é necessário buscarmos mais a palavra de Deus na religião, em templos religiosos, né. Em relação às eleições, ele diz que neste ano trarão muitas surpresas para a população, que já está mais consciente, ele acredita numa renovação acima de 60% e está parabenizando pela redução no número de candidatos, né. Gente, muito obrigada a todos vocês que participaram, que mandaram o recadinho, eu não consegui ler todos os recados, porque são muitos recadinhos que a gente recebe, inclusive teve um senhor que mandou o recadinho aqui, está completando o aniversário de casamento, eu não achei o nome para mandar um abraço, mas sintam-se todos abraçados, muito obrigada pela companhia de vocês, pela parceria de sempre, a gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias, e eu desejo para você uma excelente quarta-feira. Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Orinto Mancini 3565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Ciliadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias da 4h50 mb O コ A T A B